A FURE vem logo, tá safe. Pode ir, pode ir, eu vou pegar a moedinha aqui. Ah, caiu tudo, filha da puta. Ah, as moedinhas tudo aqui. Peguei. Não, ainda tem. F***, bom. Matei. É? Matei, matei. Matei, matei. Cê tem jump? Não tem jump? Não. Não tem nada. Só tem uma só. Tem um tubarão lá matando ele. Vamos, vamos, Matei, vamos, vamos, teremos que matá-lo. Vem. Tô escarando o cara. Boa! Tô escrekando o cara. Não tem nada, não tem nada. Eu estou atendo. Eu estou atendo, eu estou atendo. Olá, mito, trollo, dino, aqui. A gente está atendo. Pelo, dos, 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 dos. O que é isso? O cara tá voando, velho! Ainda tem risco tirando! Wesley! Chega aí! Quer confiar? Meu Deus! Vamos! Aô! Oi! O cara, tem gente atirando aqui ainda, velho! Onde que ele tá? Ah, são os bots! Não, mas tem player ali, ó! Cara, vambora, vambora daqui, mano! A Wave tá muito longe! Vamo no, vamo no daqui! Vamo no, vamo no, vamo no! Vamo, 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 vamo! A zona! Tá relevo, vamos tomar a zona! Vamo nessa, vamo! Vamo no, vamo a rua! Tô aqui, duma em ordo magnífico! Vamo numa하다! Tem cara aqui! Tô filmando! Eu tô nadando! Tem, mano! Sim, vem aqui, eu tô na minha frente. Vinte e oito. Eu tô só de eu te olhando, chegava ali tudo costa, todo mundo. Meu marshmallow. Rasgado, meu próximo. Vem, vem, run, vem run me. Matei. Boa. Ah, é, não é lanço, não é granadeiro isso? Ó a folha do material, não tem nada. Cadê você? Tô aqui. Os caras roubaram tudo, mas o material é buscar com Matei. Não tem nada. Boa, Matei. Matei. Vem, vem, vem cá, ó. Que mete. Vem, 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 não passa nada. Não, boludo, vamos para cá, meu. Por que você vai para cá? Não, hai, 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 hai muita gente aqui, Matei, veni. Não importa, boludo, só não é aqui, olha cá, porque daqui mais um que não vai só. Tem mais um, tem mais um em cima, Wesley. Isso é cabrando minha blood. São os últimos. Não, eu não vou para o olho. Você tem bala de foguete, Wesley? Não, não, tenho, não tem. Ah, eu tô usando o bazooka também. Tá usando? Então beleza. Tem pesquinha. Tem bala de foguete, Matei? Ehm, não, por? Vale, isso é muito cheio. Tocadíssimo, uma, tocadíssimo, uma. Esse está tocadíssimo. Estão lá, mira. Juan, você tem bala de foguete? Ei, me pegam de outro lugar. Vem, 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 vem. Não? Obrigado, obrigado, obrigado. Que, 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 Matei? O que é, que, que, que passa, boludo? Que, eu só não sei o que eu quero mais cima, boludo. Veni, veni. Não é nadie aqui. Não, não é nadie aqui. Não, o Matei está peleando solo. Vamos, 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 vamos. Vamos com o Matei, vamos com o Matei. Ah, você está com, está com o bazooka também, né? Não. Por que que você está... O cara está em cima da casa aí, ó. Está em cima da casa aqui, ó. Cuidado que tem gente assistindo aqui a treta, hein? Ah, tem, não tem. Boa, 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 boa. Faltam, faltam três, hein? Cuidado que tem, tem um cara, tinha um cara snipando aqui. Ai, cadê ele que eu vou chegar agora? Olha lá. Vai, olha, corre lá, 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 corre lá. Matou, matou, matou. Vai lá, vai lá, corre lá, corre lá, corre lá, corre lá, corre lá. Se, 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 se foi por causa da vida. Cuidado ali, corre lá, corre lá. Matou aqui. Dale, já está, já, já, já o mataron. Ok, não sei o que ele. Não, 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 não. Oh, Deus, não, não. Claro, claro, tem a medo, só ele. Oi,ui, dai, dai, dai um... Como? Um botão. Estou agora só. Cuidado que o cara tá em cima, tá arriba, tá arriba, tá arriba o chabon, cuidado. Tá com o Grappler o cara, subiu. Não tem nenhum, não tem nenhum aqui. Só mais ele, só mais ele, tá subiu. O cara tá com o Grappler, cuidado. Cadê ele? Tá aqui, tá com o Grappler. Fazer, fazer, nossa, na vida. Boa! Uma, hein? Falta mais uma.